Estou grato pela vida do meu pastor, do pastor Francisco, não só pastor amigo, né? Para todas as horas, louvado seja o nome de Jesus. Este homem aqui, ele está no meu coração, louvado seja o nome de Jesus. Eu amo o Senhor, a família, os seus esposos, os seus filhos. Pastor, falar do Senhor é difícil, pastor. Muitas qualidades, não vou nem citar aqui, né? Muitas qualidades, tenho vindo muito com o Senhor, louvo a Deus para a sua vida. E venho aqui para benedir o Senhor, eu a missionária, a igreja de Cadeirinho, minha família. Amo o Senhor em todo o nosso coração. O Senhor mora aqui e não paga aluguel no meu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero deixar dois versículos para a meditação do Senhor. Apocalipse 3, 7 e 8. E ao anjo da igreja que está em Cadeirinho, escreve nisso, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém abre, vou te fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Louvado seja o Senhor. Sou grato a Deus pela sua vida, pastor, e vim aqui trazer a minha felicitação ao Senhor, e também entregar um presente ao Senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 Eu sou teu pai, é só chamar 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 Eu sou teu pai